Assim que eu voltar pra São Paulo, veja aí, viu? Tá bom? Nós vamos... Eu quero entregar algo da parte de Deus para você. Eu acredito. Tá ao vivo aqui? Quantas pessoas? Sério? Tem mais de 21 mil pessoas aí ao vivo? Meu Deus! Ó, eu... Segurei, segurei. Pera aí. Você que tá agora, todo o Brasil e outros países, minhas ovelhas queridas, eu estou em São Paulo. E eu estou com as ovelhas mais... E escute pra tu não ficar com ciúme. As ovelhas mais abençoadas de São Paulo! Porque se eu falar assim, ó, as ovelhas mais abençoadas do Brasil, aí é um problema, porque vão encher o meu Instagram de... Ah, quer dizer que as mais é de São Paulo. Não, é do Brasil, né? Ah, de São Paulo. É ou não é? Glória a Deus! Eu quero entregar uma palavra para vocês que o Senhor me entregou nessa madrugada. Sempre que eu vou fazer uma reunião, um culto, na madrugada eu oro, eu peço a Deus uma direção, eu levo muito a sério, eu levo muito a sério as coisas de Deus. Por isso que você, você não me vê fazendo culto toda hora. Você não me vê. Quando eu faço o culto, acredite, na madrugada anterior, eu não durmo. E eu faço isso desde que eu tenho 15 anos, que eu tenho esse propósito com Deus. E... nessa madrugada, Deus me entregou algo. E olha o que eu vou falar sobre você, que está aqui. Deus está entregando... Deus está entregando, através de você, uma bênção muito grande para os seus familiares. Eu vou te pedir uma coisa, como uma pessoa que te ama e quer o teu bem, não saia da tua posição. Porque a tua família, aqui tem gente que a tua oração, se você conseguisse ver o mundo espiritual, a tua oração coloca como se fosse um muro de fogo ao redor da tua família. Converse com os teus familiares. Escute. Você vai observar, alguns vão observar uma coisa, meu Deus, eu sou o que mais oro, e eu sou o que mais está... o que mais passa a luta, a guerra na minha família. Não era para ser o contrário, eu sou o que mais oro, era para eu estar melhor, mas eu vou te falar, o alvo do inimigo na tua casa, é você. Porque ele sabe, que você é o impedimento, para que ele não toque nos teus familiares. você, você, você é a proteção espiritual da tua casa, é a tua oração, existem pessoas que Deus levanta para ser proteção, existem pessoas na família que Deus levanta para ser intercessor, e foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração, você vai pregar para filhos e filhas, que são intercessores. E assim, se você parar de orar, você não tem ideia do estrago, do estrago que o inimigo faz. É por isso que às vezes você sente cansaço, é por isso que às vezes você sente peso, uma tribulação, do nada vem uma tristeza, uma angústia, meu Deus, por que isso? Aí eu lembro do Salmo 18, quando o David diz, angústias do inferno se apoderaram de mim, mas aí eu clamei ao meu Deus, ele se levantou ao meu favor. Se tu aguentar mais um pouco, resistir mais um pouco, for uma pessoa, que venha fortalecer mais ainda a sua rotina espiritual, você verá muitas coisas dando certo na tua vida nesse ano, nesse ano de 2023. Você crê no que eu estou falando? tem coisa boa chegando para você. Fala isso para mais alguém, tem coisa boa chegando para... Fica de pé, ovelhas. Fica de pé. Fica de pé. Profeta, um testemunho aqui muito forte. Conte, ovelhas. Essa senhora tinha três câncer, foi para a mesa de cirurgia. Meu Deus, três. Ela participando da rotina espiritual, quando o médico foi fazer cirurgia, repetiu os exames e não achou mais os tumores. Jesus curou. Meu Deus, é muito, muito forte. Me arrepiei aqui agora. Jeová Rafa é o médico dos... Dá um glória a Deus, ovelhas. Me dá um abraço aqui, ovelha querida. Me dá um abraço. Que... Meu Deus. Graças a Deus, eu estou curada mesmo. Meu Deus. Graças a Deus. Olha, eu imagino, eu já acompanhei muita gente, sabe o que é a pessoa que Deus nos livre e nos guarde? Pessoa ouvida a boca de um médico, você tem um câncer. Agora, sabe o que é a pessoa saber que tem três câncer? Só que a senhora se apegou em oração. Eu tenho o exame aqui com a foto e tudo. Tem os exames ali, né? Tenho o exame. Olha lá os exames. Olha o exame com a foto. Meu Deus. Constatando que a senhora tinha a doença. Constatando que eu tinha a doença. A senhora se apegou nas orações, foi? Foi três tamanhos. Quando eu fui fazer o último exame para avaliar no centro cirúrgico, nada consta. Exame. Meu Deus. Meu Deus. Nada. 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 Deus é fiel. Deus é fiel. Vale a pena orar e confiar. Deus é bom. Deus te abençoe, ovelha querida. Que seu testemunho fortaleça.